Rapaz, isso é coisa que se faça, rapaz Ai, mano, eu queria um pãozinho com mortadela, hein, mano Lula, cadê o meu pãozinho com mortadela? Eu pedi o ele! Ai, eu acho que vou pedir um bagulho no iFood, mano Pão com mortadela, duas e meia da manhã Esse bagulho de pedido mínimo é o que fode o caba Agora vou comprar coisa que eu nem quero Atende o entregador de toalha O motoboy vai ter que subir aqui pra entregar meu lanche, tá bom? Porque eu tô trabalhando Pô, tem esse cara, né? TV afiada Cara, é inacreditável o que aconteceu ontem Pedi um negocinho, não me lembro o que que era O rapaz, o porteiro me ligou no domingo Nossa, tem a musiquinha de fundo pra quê? Ô, capitão, chegou o rapaz do iFood É inacreditável o que aconteceu É inacreditável o que o motorista do iFood fez comigo Pode mandar ele subir Aí ele falou assim Pô, capitão, ele não tá querendo subir Eu falei, pô, cara, eu tô fazendo o Inter e Fluminense Eu não posso descer, eu tô trabalhando Aí ele falou, tá, peraí Deu dois minutos Tá, ele vai subir, ele vai subir Ele tá de cu doce, mas ele vai subir Mano, tá de cu doce Eu nunca ouvi o motoboy subir no prédio Nunca vi isso na vida Não sabia nem que isso existia Isso aí é bagulho de Rio de Janeiro, né? Esse cara é do Rio de Janeiro Tá bom, por favor, porque todo sobe Ah, todo... Ah... Né? Tudo bem, o cara pode até não querer subir Mas eu posso não querer... Mano, que porra é essa? Por que que tá passando outro vídeo no meio? Aí eu falei, pode devolver o taco produto Porque eu não posso descer Se tiver filho pequeno chorando Eu não posso descer Se tiver filho pequeno Se tiver filho pequeno O filho vai morrer enquanto ele desce pra pegar o lanche O filho vai comer um pacote de sal inteiro Vai mastigar papel higiênico Eu nunca entendi isso Como assim o cara sobe no prédio? Não, isso é errado pra todo mundo, né? É errado porque o cara entra no prédio Então ele pode entrar Colocar a faca no pescoço de várias pessoas Vários moradores Flopo, flopo, flopo Pegar umas 11 quilos Encher de XP, sair fora Alguém pode roubar a moto do cara Enquanto ele tá subindo Ah, pode... Pô, pode acontecer tanta coisa Falou na minha porta Tudo bem, tudo bem? Eu, numa boa, peguei o cartão Falei, tudo bem, mano Tudo bem, tudo, tudo, não sei o que Ele pegou lá o... Pegou assim, começou a passar Ele falou, pô, porque o normal é descer, né? Eu falei, não é não, cara Dos últimos 50 iFoods que eu pedi Você é o primeiro que manda descer Todo mundo subiu Aí ele falou, não O certo é descer Eu falei, não é não, cara É, mas aí o cara tá mal acostumado também, né? Os outros, os caras sobem Mas por que alguém sobe? Tinha que pegar esse cara aí E... E... E gozar no lanche dele No hot dog dele Inclusive, é o contrário O normal é você não descer Aí ele falou assim Não, mas, porra Outro dia, o cara veio aqui Botou a moto na frente daqui do seu prédio E subiu pra entregar Roubaram a moto dele, e aí? Ah, agora entendi Aí eu falei, mas você quer que eu faça o quê? O cara, foda-se Ah, roubaram a sua moto Compre a outra Desce pra pegar a porra da tua encomenda Você quer que eu faça o quê? Caralho, mano Nossa Desce pra pegar a porra da tua encomenda Na porta da minha casa E você, rica? O que você fez? Oi, alô, iFood Não, eu tava com um pacotinho Com o negócio na mão Eu joguei nele de volta Eu falei, vai embora aqui, ô cuzão do caralho Aí o cara fez Vai embora aqui, ô cuzão Que eu vou abrir reclamação com você Quem que você acha que você é vindo Vai na porta da minha casa Falar assim comigo? Ah, é verdade Ele ainda fala Você vê na porta da minha casa Falar assim comigo Sendo que ele que mandou o cara Vim na casa dele O cara nem ia Será que é meme isso aqui? Ele tá fazendo um meme Não é possível o cara ser tão sem noção assim, mano Surreal, né? Usou você Ele me xingou Eu falei, vai embora Acabou a reclamação com você Desceu o elevador me xingando de volta E tal, não sei Entendo no iFood Contei o que aconteceu E tal, não sei o que E o iFood falou Nós vamos resolver e tal Acho até que o iFood realmente vai atrás Mas Mas é surreal Pra ele é inacreditável Pior é as mina concordando Mano, acho que as mina ficaram em choque, né? Tipo, elas devem discordar no off Sei lá Pega teu avô, teu pai Na porta da casa dele Fala merda O poder nos bastidores Chama o podcast O que o teu pai ia fazer com o cara dele? Tá, vamos ver a explicação dele Eu não vi a explicação dele É mentira Eu não briguei com o motobone Teve uma satisfação Pelo menos pra vocês Que me se inscrevem São membros do canal E etc, etc Deve ser irônea Ele vai falar Era irônea O pessoal fala Ricas, explica aí Que porra é essa E tal, não sei o que E cara, eu não quero dar pano pra manga Porque pela primeira vez na minha vida A minha decisão vai ser Deixar nas mãos De advogado E tomar decisão judicial Eu nunca processei ninguém Eu acho um pé no saco isso Porra, eu nunca fiz isso Eu acho um saco Mas cara, realmente tem hora Vai processar quem? O motoboy? E ele bota o ad ali, ó 500 reais de bônus Pra você apostar Na Blaze Primeiro, eu não trato mal Absolutamente ninguém Você pode fazer a investigação Que você quiser por aí E você vai ter Relacionamento meu Com 600 motoboys Quem mim conhece Quem mim conhece sabe Ele falou que você vai ver Relacionamento meu Com 600 motoboys Eu sei que você vai ter Relacionamento meu Com 600 motoboys Eu peço comida todos os dias Dá pra ver Ele é o único ser humano Que come todos os dias Mas O que aconteceu Foi o seguinte, cara Primeiro, vocês sabem De onde veio Vocês já notaram De onde veio Vocês não são idiotas Orquestrado Da mesma galera Provavelmente combinado E tal Caralho, o que é isso? Cara, tá falando por código Por que tem uma janela Na parede dele Que não dá pra lugar nenhum Sem contexto nenhum Por quê? Porque há três meses Eu tava num podcast Foi o PT que fez isso? Ou foi a turma da lactação? Foi a turma da lactação Que organizou Orquestrou Uma orquestra Contra o Rica Perrone Foi o Lula Foi o podcast Onde eu contei O negócio de pôr de galinhas Do Zezé de Camargo Ou seja Milhares de pessoas Assistiram esse podcast Três meses se passaram Ninguém Ninguém Entendeu nenhuma maldade Naquilo que eu contei Faz três meses Não teve nenhuma panela Por quê? Porque não tem Não é que tão achando Uma coisa que eu fiz errado Eu contei algo Que eu fui tratado mal Eu não contei alguma coisa Ao contrário E aí pegaram E mudaram a manchete Pegaram aquele trecho Botaram numa manchete maldosa Porra, ele até agora Não percebeu Tipo assim Pra ele ele assiste o clipe E ele fala Olha lá Não botaram essa parte Que eu falo Essa parte que eu falo Pra ele subir Que eu tava transmitindo No Inter Transmitindo o Inter e Grêmio Essa parte não botaram Olha lá E as pessoas não vão assistir o vídeo As pessoas vão ler a manchete E vão rotular, etc Meu celular tá cheio de ameaça De morte aqui de motoboy Tudo isso vai pra justiça Os responsáveis principalmente Quem deu a notícia Algumas pessoas físicas, etc Vídeos no YouTube, etc Todo mundo vai responder por isso O que eu tô contando no meu vídeo É o seguinte No meu prédio, no Rio de Janeiro E eu sei que pra Paulista Por exemplo, isso é esquisito Porque em São Paulo Você tem que descer Pra buscar os seus pedidos No Rio de Janeiro Olha lá Foi o que eu falei Isso aqui é coisa de doido Isso aqui ninguém faz isso Coisa de Rio de Janeiro Rio de Janeiro é um mundo à parte, né Os caras, as próprias regras Do nada os motoboys Sobem nos prédios No Rio de Janeiro não O cara vai até a porta É uma obrigação? Não sei Mas eu não briguei com o cara Porque ele não subiu Isso é mentira Não foi isso que aconteceu O que aconteceu foi Eu pedi um pacote de alfajor Ele tava morrendo de fome Ele ia almoçar Um pacote de alfajor Ele precisava Porque ele tava trabalhando Do pacote de alfajor dele Vai se fuder, mano Vai ser uma criança Até de boné pra trás Não acreditava Eu tava assistindo Flamengo e Vasco Vasco e Botafogo Não era inter e Grêmio? Um clássico Eu não podia descer A explicação dele deixa pior Eu tava assistindo Flamengo e Vasco Sei lá Algum clássico E ele fala só assistindo Ele tava transmitindo provavelmente Se alguém ver só isso aqui Fica mais feio ainda O porteiro ligou e falou assim Pô, chegou não sei o que Eu falei Pô, o capitão pode liberar Beleza Aí passou um minuto O porteiro ligou de novo E falou assim Cara, ele não quer subir Eu falei Porra, irmão Eu não posso descer Porra, fala pra ele então Que beleza Leva de volta Eu não posso descer O cara tá piorando a situação dele Não contava que desta vez Diferente das últimas 150 O cara não ia subir Todas as vezes no meu prédio O cara sobe Então eu falei Porra, eu não contava com isso Beleza, tudo bem Manda o cara de volta Porque eu não posso descer Eu não posso parar de trabalhar Pra descer Acontece Um minuto depois ele ligou de novo Falou, o cara vai subir Eu falei, tá bom O cara veio na porta da minha casa Eu peguei meu cartão Ele me deu o pacotinho Com os alfajores na minha mão Eu fui pegando o cartão E fui conversando com ele Falando assim Pô, cara, mas o pessoal aqui sobe e tal Ele falou assim Não, mas o certo é não subir Eu falei, não, cara O normal aqui é subir Tipo assim 99% dos caras sobem O normal é que os caras subam Eu pedi contando que isso ia acontecer Porque é o que acontece em 99% dos casos Aí ele falou assim Não, cara Mas não Porque tem que descer Eu falei, não, cara O normal aqui é esse, cara Eu não tô acostumado com Pô, mas ele ficou batendo boca com o cara, tá ligado? 99% sobe Ele fez a pesquisa em todos os prédios do Rio de Janeiro Discutindo se é certo Se não, eu tô te falando Que o normal aqui Você pede e o cara traz Se ele tava tão preocupado assim Em transmitir o jogo Ele ia ficar batendo boca com o cara, né? Ele ia falar Não, beleza Então se você tá certo, irmão E voltar a fazer a live dele, né? E aí ele falou assim Não, mas porra Outro dia assaltaram aqui Um amigo meu aqui na porta do teu prédio Falei, cara Mas o que eu posso fazer? Tipo, eu não sou polícia Eu não tenho condição de controlar isso, entendeu? O que eu posso fazer? É só não pedir pro cara subir Largar a moto lá Aí eu falei assim O que você quer que eu faça? Aí ele falou assim Eu quero que você desça e pegue a porra da sua encomenda Enquanto eu tava passando o cartão pra pagar o cara Eu tirei o cartão Peguei o zafaro Já joguei na mão dele de volta Falei assim Pode ir embora, cuzão Pode ir embora que você não vai me falar assim comigo Na porta da minha casa Ele virou as coisas e falou Cuzão, é você O cara ali desceu e foi embora Quem me tratou mal? Foi ele Quem foi desrespeitoso comigo? Foi ele Eu não desrespeitei o cara Eu não estava brigando Só porque o cara falou Porra da encomenda Por que você não desce e pega a porra da sua encomenda? O motoboy devia estar ali trampando de graça Porque o tempo que ele perdeu ali Já tava perdendo um monte de entrega O R$1,95 Se ele ganhou pra fazer a entrega Eu não tava fazendo a pena O que eu tô contando no vídeo é exatamente isso Simplesmente eu estava tendo um diálogo com o cara Explicando pra ele Que no meu prédio 99% das pessoas sobem E portanto eu não podia imaginar que ele não ia subir E eu não podia descer porque eu tava trabalhando E aí ele me explicou Que não, porque não sei o que da moto Eu falei Cara, mas aí não é uma coisa que, né Não sou eu que sou o responsável por isso E ele me deu uma resposta extremamente mal educada Que nenhum profissional pode dar uma resposta dessa pra alguém Eu paguei pro cara ir até lá Eu paguei R$2,50 pra ele trazer o lanche Ele é um profissional no exercício de seu ofício E aí como é que eles fazem? Eles pegam a notícia Eles pegam isso três meses depois E deturpam a notícia E colocam pra todo mundo o seguinte O Rica Perrone Jogou a comida no cara e xingou o cara Porque ele não quis subir Mas isso é verdade, né Eu só tratei o cara mal Depois que ele O cara é carioca Ele falou Porra da encomenda Desce e pega a porra da encomenda E a carioca fala assim pra tudo Caraca chama tudo de porra E viado E não sei o que E não sei o que lá Aí eu fico sendo culpado Por uma coisa que eu tô explicando Que o cara foi escroto comigo E que passam três meses Todo mundo que viu aquela entrevista Todo mundo entendeu Só que aí quando você muda a manchete As pessoas não clicam pra ver Foi orquestrado pela turma da lactação Força rica Não consigo imaginar O quão difícil Deve ser ele buscar a comida Na portaria Ah, o foda é isso, né Se você pega pra analisar A situação como um todo Era só ele ter ido buscar o bagulho